Auto News, oferecimento... Só quem tem Hilux sabe o que é ter uma Hilux. Olá, bom dia! Começamos agora mais uma edição do Auto News, que vai dar uma volta pelo futuro dos carros e ainda falar de um assunto muito importante, economia de combustível. Veja a pauta de hoje. Equinox, o SUV que deve substituir a captiva no mercado brasileiro. Honda apresenta a linha 2016 do Civic, com a nova e luxuosa versão EXR. Quer economizar combustível? Fique de olho em nossas dicas. Os mais quentes carros usados pelas polícias do mundo. Bunch, o carro do futuro já chegou e será apresentado no Salão de Genebra. Novo áudio TT acelerando pelas estradas da Europa. Esse é o Auto News, que está começando agora. Vamos começar esse programa mostrando o Chevrolet Equinox, que foi atualizado no mercado americano e é uma das opções da marca para ocupar por aqui o lugar da captiva. Segundo o modelo mais vendido da Chevrolet nos Estados Unidos, atrás apenas da picape silveirado, o utilitário Equinox aparece reestilizado no Salão de Chicago. O Chevrolet Equinox não se desapegou da grade frontal dividida com o símbolo da marca no meio, desenho típico da nova linguagem visual da Chevrolet. Mesmo assim, a nova peça conta com um desenho mais esportivo. A integração com os faróis receberam mudanças, novos projetores e contornos, sendo que as luzes de neblina agora têm LEDs, o que dá uma aparência mais sofisticada ao veículo. Na traseira, novas e requintadas lanternas em LED. Alguns detalhes em friso cromado alinhado na soleira do porta-malas dão um ar bastante refinado. O para-choque, diferente da versão anterior, agora apresenta saídas de escapamento retangulares. O Equinox conta com quatro variantes, L, LS, LT e LTZ. Todas as versões são equipadas de série com o motor 2.4 Ecotec, com injeção direta de combustível que produz 184 cv. Opcionalmente, há um motor 3.6 V6 de 305 cv. Para as versões LS, LT e LTZ, há a opção de tração nas quatro rodas, enquanto as duas últimas vêm com a central multimídia MyLink de série. No Equinox, a central vem com algumas melhorias, como a conexão 4G OnStar e tela de 7 polegadas. O novo Equinox 2016 terá suas vendas iniciadas nos Estados Unidos, após o término do Salão de Chicago. No Brasil, com o fim das importações do Chevrolet Captiva, há boas chances do novo crossover aparecer por aqui. A GM ainda não confirma a chegada do Equinox no Brasil e nem a saída da Captiva, que teve vendas tímidas no ano passado. Por isso, a novidade Anki pode chegar em breve. Agora vamos a uma viagem futurista com o novo Rinspeed Bud, um conceito que está bem próximo das ruas. A Rinspeed, fabricante suíça de carros pra lá de especiais, apresentou esse interessante vídeo que mostra o conceito Bud, um carro que redefine a interação homem-máquina, um conceito que reúne o que há de mais avançado em mobilidade e integração total com smartphones e relógios especiais que se comunicam com o carro. O desenho lembra bastante o BMW i3 e o novo Chevrolet Bolt, que foi apresentado em janeiro no Salão de Detroit. Por dentro, as telas digitais em 3D proporcionam um controle total do veículo. Pode-se programar uma corrida, por exemplo, onde o carro acompanha o seu dono. Pedir um café ficou mais fácil, tudo para não perder tempo. Interessante também é o sistema de direção, que pode ser passado de um lado para o outro. O telefone, mais uma vez, passa a ser parte integrante do veículo e totalmente conectado. O relógio também faz parte do controle e indica até o nível de combustível. O Bud também é autônomo e pode se deslocar sem muita interferência do condutor, proporcionando maior comodidade e até a possibilidade de se trabalhar durante os deslocamentos. Uma câmera instalada no teto funciona como se fosse o olho do carro, mapeando o que está à frente e evitando obstáculos e situações de perigo. Entre os mimos do carro, o controle dos comandos da casa, como ligar a água da banheira, por exemplo. O Bud será apresentado no Salão de Genebra, em março, e a leitura da Rinspeed sobre o futuro dos nossos carros, algo que pode estar bem mais perto do que imaginamos. Daqui a pouco, depois do intervalo, conheço os mais potentes carros usados pelas polícias em diversos países. E ainda hoje, importante dicas para economizar combustível. Já voltamos. Nova Hilux Limited Edition Só quem tem Hilux sabe o que é ter uma Hilux. A Mercedes deu mais um importante passo na sua consolidação no mercado nacional ao lançar a pedra fundamental de sua fábrica, localizada em Iracemápolis, no interior de São Paulo. A cerimônia aconteceu no início de fevereiro e contou com a presença de executivos mundiais da marca e de autoridades políticas. Hoje, para nós, é um dia muito especial neste evento da pedra fundamental aqui em Iracemápolis. A planta aqui de automóveis nos enche de orgulho porque complementa o nosso portfólio que nós temos aqui no Brasil. E agora estamos começando esta etapa tendo dois produtos maravilhosos que vão atender o mercado brasileiro, que é o Classe C e o Classe GLA. E este investimento vai demonstrar mais uma vez a confiança que a Mercedes-Benz tem no Brasil e complementa o nosso portfólio, pois nós vamos ser a única empresa que oferece produtos para todos os segmentos. Estamos apostando no mercado premium aqui no Brasil. Estamos apostando em um crescimento bem forte nos próximos anos, tanto por novos produtos que nós vamos trazer para o país, quanto pelo crescimento dos clientes que vão ter o poder para comprar um caro premium. Com isso, estamos trazendo esses novos produtos, esses novos modelos, ainda mais perto de novos clientes expandidos pelo país. Diferente do que acontece aqui no Brasil, em outros países a polícia usa máquinas muito especiais, que deixam qualquer meliante tremendo de medo. Alguns países investem pesado no lema servir e proteger. Tanto é que algumas máquinas sonham de consumo de muita gente, acabam se tornando viatura policial. Na Itália, por exemplo, os policiais usufruem de nada mais, nada menos que um Lamborghini Gallardo. E, recentemente, receberam também um Lamborghini Huracan. Na Alemanha, os policiais receberam uma BMW X4 para fazer a segurança nas ruas. A polícia de Dubai é a que tem a melhor e mais luxuosa frota de super máquinas, um time de carros esportivos de alto nível. Alguns dos carros que patrulham as ruas de lá são O Brabus B63 S700 O Camaro SS Lamborghini Aventador E Ferrari FF A máquina mais recente adicionada à valiosa frota de polícia de Dubai foi um Bugatti Veyron, que faz de 0 a 100 km por hora em apenas 2,5 segundos. Nos Estados Unidos, onde a Ford é famosa por fazer os carros policiais, a marca apresentou um novo Policy Interceptor. A nova viatura está pronta para perseguir infratores e conta com alta tecnologia desenvolvida pela montadora para atender às exigências dos policiais. Um dos opcionais do Interceptor é o modo de vigilância, que avisa o motorista quando alguém chega por trás do veículo, fechando as janelas e travando as portas. Para deixar o carro ainda mais completo e seguro, o Policy Interceptor vem com blindagem nível 3, 25 diferentes padrões de luzes, sistema de alerta de pontos cegos, sistema de conectividade SYNC com comando de voz, sensor de ré e câmera traseira com uma tela de 4 polegadas no painel. O Policy Interceptor tem duas versões, uma com o motor V6 3.7 de 308 cv e outra com o motor V6 3.5 EcoBoost de 370 cv. As duas opções apresentam tração integral. Nos Estados Unidos, ele é o único utilitário grande classificado como veículo de perseguição e é líder de mercado. É, com essas viaturas fazendo suas patrulhas nas ruas, vai ter gente querendo ser presa só para dar umas voltinhas nessas super máquinas. E falando em máquinas especiais, conheça o novo Audi TT, que desembarca em breve por aqui. A Audi confirmou a chegada da nova geração do novo TT ao Brasil, no primeiro semestre do ano que vem, e o lançamento da versão TTS no início de 2016. O esportivo foi uma das atrações da marca no Salão do Automóvel em São Paulo, realizado entre 30 de outubro e 9 de novembro do ano passado. O novo Audi começa a ser vendido na Europa no início deste ano, como parte da linha 2016. O Audi TT terá duas opções de motores, sendo o bloco 2.0 movido a diesel, de 184 cavalos de potência e torque de 38,5 kg de força. E um motor mais potente a gasolina, de 2.0, capaz de entregar até 230 cavalos. Já a versão mais cara, a TTS, chega com um motor 2.0 de 310 cavalos de potência e torque de 38,7 kg de força. Que acelera o conversível de 0 a 100 km por hora em apenas 4,9 segundos, segundo a marca. Os modelos terão ainda opções de câmbio manual ou automático S-Tronic, ambos de 6 velocidades. O novo TT vem com uma tela de 12,3 polegadas. Com isso, é possível visualizar os mostradores, como o velocímetro e o contagiro. Novo também é o sistema que permite controlar alguns itens por comandos de voz, o que facilita a vida do motorista, sem precisar tirar as mãos do volante. A capota de tecido leva apenas 10 segundos para cobrir totalmente o interior, quando acionada. Inclusive com o carro em movimento, contando que o velocímetro não ultrapasse os 50 km por hora. Os preços ainda não foram divulgados, mas estima-se um valor inicial em torno de 37.900 mil euros, equivalente a 115 mil reais. Daqui a pouco, depois do intervalo, o novo Honda Civic 2016 e as nossas dicas para economizar combustível. Já voltamos. A Fiat iniciou na quinta-feira, dia 19, a produção do Jeep Renegade no Brasil. O modelo é o primeiro a sair da fábrica de Goiânia, em Pernambuco. Desde outubro do ano passado, foram fabricados 250 modelos pré-série do Renegade, para que o conjunto de seus mais de 2 mil componentes fosse avaliado. O modelo global, que no Brasil vai concorrer no segmento liderado pelo Ford EcoSport, terá três versões de acabamento, duas opções de motor, três tipos de câmbio e três tipos de tração. Os propulsores serão o 1.8 E-Torque Evo Flex ou o inédito Diesel Turbo 2.0 Multijet 2. A transmissão pode ser manual de 5 marchas ou automática de 6 ou ainda de 9 marchas, outra exclusividade do segmento. E a tração pode ser 4x2 dianteira ou 4x4 de dois tipos. A Honda mostrou há poucos dias o Civic 2016, que tem nova versão e mais equipamentos. A Honda segue a prática das montadoras em antecipar os anos de seus carros cada vez mais cedo e lança a linha 2016 do Civic, com mudanças apenas pontuais, para tentar recuperar a liderança entre os sedãs médios, perdida em 2014 para o completamente renovado Toyota Corolla. A grande novidade do Civic é a volta da versão mais completa EXR, que ganhou controles de tração e estabilidade e assistente de partida em rampas, além de central multimídia com tela escamoteável de 7 polegadas, com navegador, teto solar elétrico, seis airbags e maçanetas externas cromadas. As rodas são de liga leve de 17 polegadas. A dianteira tem nova grade, faróis de neblina redesenhados e barra cromada na parte inferior do para-choque. No interior, o EXR conta com acabamento em dois tons e detalhes cromados. O preço dessa versão EXR do Civic é de R$ 88.400. Seus principais concorrentes são o Toyota Corolla Autos, que sai por R$ 96.330 e o Chevrolet Cruze, que sai por R$ 84.100. Nessa briga, ainda entram o Citroën C4 Lounge, Ford Focus e Volkswagen Jetta, que também são boas opções de compra. Mudando de assunto, você quer economizar combustível? Então preste atenção em nossas dicas. Olá, tudo bem? Vamos às nossas dicas auto-news. Pois é, a gente tem visto aí o preço da gasolina disparar no Brasil. Enquanto o mundo inteiro a gasolina está baixando, aqui no Brasil a gasolina está subindo. Então, dirigir de forma econômica tornou-se mandatório para a sua saúde financeira. Vamos às dicas para você economizar combustível. A primeira delas. Motorista, você é o grande vilão do consumo do seu carro. Claro, né? Você já deve ter ouvido falar em direção defensiva, que é aquela onde a gente toma cuidado, né? Você se precaver e antever algumas situações de perigo para que você não se envolva em acidente. Só que com essa alta de combustível, a direção econômica também é muito importante. Como é que você faz isso? Bom, primeiramente, tira o pé do acelerador. Simples, né? Deixe o carro embalar mais. Você não precisa se preocupar em sair sempre na frente numa arrancada de um sinal, por exemplo. Você não está numa corrida, esqueça isso. Mas eu sei que você seja um piloto e esteja no autógrafo. Mas fora isso, no seu dia a dia, cara, vai mais devagar, deixe o carro embalar, saia devagar. Isso aí já te dá um ganho de mais ou menos 20% de economia. É muita coisa. somente por uma maneira de você conduzir o seu carro. E uma dica muito importante é a dos 10 minutos. Nós estamos em Campo Grande, é uma cidade, embora seja uma capital, ela ainda não tem um trânsito travado, tumultuado, como São Paulo, Rio, Belo Horizonte, né? Então, se você sair 10 minutos antes para os seus compromissos, só 10 minutos, hein? Vai levar o filho na escola? Sai 10 minutos antes. Vai para o trabalho? Sai 10 minutos antes. Esses 10 minutos, com certeza, vão fazer com que você precise andar mais devagar, apreciando o caminho, você vai ser mais gentil no trânsito e, com certeza, vai pisar menos no acelerador e vai gastar menos combustível. Então, motorista, primeira dica, de Economia Alto Mills. Você é a peça-chave para gastar menos combustível e poupar sem dinheiro. Misa leve no acelerador, meu amigo. A nossa segunda dica para economizar combustível é bem simples também. Você já carregou uma mochila pesada nas costas? Com certeza, você gastou mais energia para fazer isso. Claro, você precisa fazer mais esforço. Com o carro é a mesma coisa. Então, a nossa segunda dica é o seguinte, alivia o peso do carro. Tem gente que carrega um monte de bagulhada, um monte de tranqueira no porta-malas. Mais peso dentro do carro, maior o consumo. É o mesmo princípio de você carregando uma mochila pesada. E aproveita isso, você está meio gordinho, já faz um regime que seu carro vai agradecer e o seu bolso também. Você vai ficar mais leve, vai gastar menos combustível. Outro detalhe muito importante para a economia de combustível, talvez seja um dos mais importantes, é a correta calibragem dos pneus do seu carro. Mas será que as pessoas sabem quantas libras devem colocar nos sapatos de borracha de seus carros? Vamos ver. Não, desse aqui é 30, né? Que eu sempre ponho. Mas a calibragem correta, eu não sei não. Bom, como sou mulher, não entendo muita coisa, mas normalmente é o que dizem um frentista ou um mecânico, né? Não, nas quatro rodas, 30 e a calibragem a cada dois dias. A calibragem é 30? A calibragem correta eu peço para os meninos do poço, né? De gasolina, né? Eles vão lá, calibra 30 libras, né? Ver se está bom. A gente pede sempre a orientação do rapaziada aqui do poço. Você percebeu aí que o que ganhou foi 30 libras. Na realidade, 30 libras parece até um número meio cabalístico, né? Quando a pessoa não sabe, fala, tem que colocar 30 libras. E não é assim. A pressão correta dos pneus você pode verificar no manual do proprietário e nessas etiquetas que ficam coladas em algumas partes do veículo. E o pneu, ele ainda tem uma calibragem para cada tipo de situação. Na frente é uma, na traseira é outra, com o carro vazio é uma e com o carro carregado é outra. Além de aumentar o consumo, um pneu descalibrado ainda desgasta prematuramente. Mais prejuízo no seu bolso. Nossa próxima dica de economia de combustível, você saber que um filtro de ar do motor, se ele estiver velho, sujo, entupido, ele pode gerar maior consumo de combustível? Pois é, esse item tem gente que nem sabe que tem no carro, mas ele é muito importante. É como se você estivesse respirando com uma máscara que ela estivesse toda entupida. A eficiência do motor vai cair e o consumo vai aumentar. Então, nossa dica, manutenção correta no filtro de ar do seu carro. Ah, e falando nisso, o ódio também é importante. Se ele estiver vencido, tiver com a sua viscosidade prejudicada, o motor também vai se esforçar mais e, consequentemente, o seu gasto vai subir. Essas dicas são bastante simples e certamente vão te ajudar a economizar combustível. Se você fizer tudo isso e não economizar nada, pode me ligar, pode mandar e-mail para a gente e me xingar até. Mas eu tenho certeza que se você seguir essas recomendações, o seu gasto vai ser bem menor. E os combustíveis devem aumentar novamente, o que torna essas dicas ainda mais importantes. Está terminando o programa de hoje. Nossos abraços vão para o Cristiano Gionco, presidente da Fena Brav, para Roberto Mosina, da Marcia e Ferguson, e para Valdeque Oliveira, que sempre nos acompanha em nossos canais da internet. Tenha um dia abençoado e até o próximo AutoNews. Tchau! AutoNews, oferecimento Só quem tem Hilux sabe o que é ter uma Hilux.